Já! Fala! Já! Vai! Pode falar! Oi, Chualdo! Ah, tá! Você vai segurar? Tá bem, meu irmão! Tá! Tá bem, meu irmão! Ela quer fazer vídeo, gente! Ela pediu pra gravar toda a organizada aqui! Vai! Fala! Fala com o pessoal! Não! Ué! Você pediu pra falar? Fala com o pessoal! O que você tá fazendo? Não! Não põe o dedo na câmera! Fala com o pessoal! Não! Ah, fala! Então dá tchau! Tchau! Fala com o pessoal! Que isso? Bom, agora são dez e meia da noite Tô continuando o vlog de ontem Esse chinelo aqui eu vou dar embora Tá aqui no cantinho, lavei ele Mas ele já não limpa mais, sabe? Ele fica ali fora Suja de terra Encarde, mesmo lavando sempre Ele continua encadido Amanhã eu vou lavar essas Esses tapetinhos da Alice de EVA Que já faz um tempinho que eu não lavo Acabei de fazer aqui um iogurte Na minha iogurteira da Fun Kitchen Que eu amo, eu amo fazer iogurte aqui Já ensinei aqui no canal como que faz E agora eu lavei um pouquinho de roupa, né? Vou estender esse pouquinho de roupa que tá aqui Vou estender meu barazinho de chão Aí amanhã, quando eu acordar Antes de ir pra autoescola Eu já coloco a roupa Prestes a tomar sol, né? Porque demora bastante pra sair o sol aqui de manhã Por causa da cobertura ali Demora, né? A cobertura que nós fizemos lá fora Enfim Então agora eu vou Estender essa roupinha aqui E depois eu vou subir pra tomar meu banho E dormir Ou melhor Deitar na cama E assistir o Masterchef Que eu adoro Então vamos lá Vamos estender essa roupinha rapidinho Música 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 Prunhas não couberam no varal de chão Então eu coloquei ali levemente sobre o varal Não estendi da forma direito como deveria, né? Tá até me dando aquele meu toque Que eu fico agoniada Pra mim tem que tá tudo milimetricamente certinho O resto eu já estendi ali, as roupas pequenas Vocês viram que entre os espaços ali, entra uma roupa e outra Que eu sempre coloco uma roupa de cá, outra de lá, uma de cá, outra de lá Pra circular o ar um pouquinho melhor, né? Bobeira minha Aí, entre os meios aqui, eu coloquei algumas calcinhas dali, você tá vendo? Entre uma e outra, ó, uma camiseta pra cá, outra pra lá Uma pra cá, outra pra lá E aí, entre esses espaços eu coloco as roupas íntimas Pra ficar até um pouquinho mais escondidinho E nas abas de fora, eu geralmente eu coloco meia e roupas da Alice Bom, é isso Chega de serviço por hoje Agora eu vou subir e tomar meu banho Então quer dizer que vocês acham a casa de vocês bagunçados? Haha, vocês não viram a minha hoje Eu vou só mostrar as coisas que estão fora de lugar e a zona que está minha casa Isso aqui é pra ficar na área de serviço Aqui são os brinquedos que a Alice não guardou São nove horas da noite, nove e dez Olha só Tem brinquedo com massinha, com suco, com água Tem brinquedo jogado no chão Tem meia limpa aqui O restante das outras roupas que eu recolhi ali não dobrei Tem mochila pra subir Tem a progressiva Que eu vou passar agora na franja só pra dar uma enganada Tem bolsa que eu tenho que arrumar É a mochila da Alice fora do lugar Bom, o computador está normal ali, né? Por esse cantinho aqui até que está mais ou menos Ali é a louça do almoço que eu não guardei ainda Só pra vocês entenderem, eu passei a tarde fora Então está tudo jogado Tem frios fora da geladeira Tem a minha pizza de caneca que eu fiz de novo hoje Que eu não sabia o que comer Aí eu inventei de fazer a pizza de novo Aqui são algumas embalagens que eu comprei pra guardar Isso aqui é pra lavar Que eu não lavei Mais coisas que eu comprei que estão fora do lugar Ali está doce de leite que eu comprei Bala pra Alice Leite que eu comprei de manhã e não guardei Isso aqui está tudo torto A gaveta está aberta Porque emperrou não fecha Porque tem muita tampa de pote Aqui está o doce de amendoim que eu comprei Que eu vou tirar desse saquinho Vou colocar em pote Eu adoro isso Gente, adoro Olha a minha área de serviço Tem produto de limpeza com roupa suja Com tênis Com escova de cabelo Secador que eu vou secar daqui a pouco Tem roupa no varal Toalha toda estendida de qualquer jeito Tem iogurteira pra guardar Aquilo que eu não fiz Que eu falei pra vocês que eu ia fazer ontem Eu não fiz Está ali jogado ainda Eu preciso lavar só amanhã Tem chinelo pra guardar Enfim, está um caos A minha casa está um caos Eu não sei por onde eu começo Eu acho que eu vou começar pela cozinha Que eu acho que é o mais urgente No momento Depois eu vou pra sala Ainda tenho vídeo pra gravar Pra vocês Tenho cabelo pra secar Enfim É muita coisa Então vamos correr pra organizar essas coisas aqui Pra dar tempo de fazer tudo que eu quero Vamos cronometrar, hein 9h15 A minha meta é terminar às 10h Vamos ver se eu consigo 9h35 Eu já terminei pelo menos a cozinha Não vou secar a louça Porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda Já cortei todos os gibis Coloquei ali nos potes Dei uma breve organizada aqui E a cozinha já está em ordem Agora vamos partir pra sala A sala já está arrumada Já são 9h40 Tempo record De 5 minutos Eu já guardei E organizei tudo Tá vendo? Tudo em ordem Tô ouvindo minha música Coloquei no pausa Agora vamos partir pra área de serviço 10h para as 10h Consegui superar Eu falei 10h, hein Não sei se vocês lembram Ó, minha área de serviço já está em ordem Pelo menos, mais ou menos, né Ali já estendi as roupas Que estavam tudo jogadas, né Só deixei esse cantinho aqui Porque eu vou usar agora Porque eu vou secar meu cabelo Né Tô aqui Com os olhos todo Todo borrado Porque eu tomei banho Nem vi como é que tava meu rosto Joguei o cabelo pra trás Vou pentear meu cabelo agora E ainda vou gravar o vídeo de hoje Hoje é quarta-feira Vou gravar o vídeo de quarta-feira pra vocês Vocês estão assistindo esse vídeo na quinta Então o vídeo de quarta eu vou gravar agora Quer dizer, depois que eu me arrumar, né Porque desse jeito aqui não tem como Não era nem pra eu estar aparecendo Então muitas vão me perguntar Aquel, por que você fez tanta bagunça? Né Não é mais fácil ir arrumando aos poucos? Não Não é Sabe por quê? Porque pra mim a prioridade é ficar com a minha filha Então enquanto ela tá acordada Eu não faço nada Eu vou jogando Eu vou jogando Vou largando as coisas Na hora que ela dorme eu corro Faço tudo E aí enfim, eu descanso Então eu prefiro fazer assim Eu prefiro priorizar o que é importante Que é ficar com ela, né Porque ela já fica a tarde toda na escola Então quando ela chega em casa Eu quero ficar com ela Então esses serviços de casa Eu vou acumulando, acumulando, acumulando Na hora que der eu faço Então eu faço isso Por isso que eu tô nessa correria agora noturna Bom, é isso gente Eu vou secar meu cabelo Depois eu volto pra falar com vocês Um beijo E até mais Tchau E não acabou meu dia não, hein Ainda tem muita coisa pra fazer Depois eu conto Beijo Oi pessoal Já é dia seguinte, né Desse vídeo que eu gravei pra vocês Eu na verdade comecei a gravar ele Antes de ontem Continuei ontem E estou finalizando hoje E mesmo assim o vídeo ficou curto Esses dias eu não tenho gravado muito Eu tava um pouquinho enrolada, né Como sempre, né Cada dia eu invento alguma coisa pra fazer E eu acabo me enrolando Ontem passei a tarde toda fora Acabou que eu me atrapalhei E não continuei gravando pra vocês Bom, eu vou atualizando vocês Durante a semana, né Conforme for mudando alguma coisa por aqui, tá Uma seguidora aqui do canal A Maria Esqueci agora o sobrenome dela Ela perguntou lá no privado, né No Face Perguntando se alterou a nossa rotina da noite Então, eu vou falar sobre isso Num dos próximos vídeos, né Só adiantando um pouco a sua pergunta Maria, sim Alterou um pouquinho Mas não porque eu quis Foi dela isso Porque como ela ficou vários dias em casa Então ela tava acostumada a acordar tarde E dormir tarde Então ela ainda tá nesse pique Então a ela O que que ela faz? Ela tá dormindo tarde Acordando tarde ainda Só ontem Que ela dormiu às oito e meia da noite E acordou às nove e quarenta de hoje Direto Ela dormiu muito bem Ela dormiu quase quatorze horas Então Ela dormiu muito bem Né Mas ultimamente ela tem Tem dormido tarde Porque De manhã Eu não estou mais ficando com ela Quem tá ficando é meu marido Porque eu vou na autoescola Né Então por eu estar indo na autoescola Meu marido tá ficando com a Alice Na parte da manhã E Eu saio de casa por volta de quinze Pras oito mais ou menos E quando é por volta de dez e pouca Quase dez e meia eu tô voltando Então é ele que acorda ela Cuida da parte da higiene dela Dá o leitinho pra ela Enfim Fica brincando com ela Até eu chegar da... A que filha? A vaca Que linda Adesivo Que linda É amor Ela tá querendo super atenção E aí ele fica brincando com ela Então ele acaba deixando ela dormir Acaba deixando ela dormir até mais tarde Ele fica com dó de acordar Porque ela dorme tão apagada Que ele fica com dó E nisso ela acorda super tarde Por volta de dez e pouca da manhã Coisa que imagina Nunca ela fazia Ela sempre acordava por volta de oito e pouco Oito, oito e meia Por aí Então a rotina dela Deu uma mudada um pouquinho Por causa da autoescola Né? É atualizando vocês da autoescola Eu tô... Falta seis Seis aulas não Faltam doze aulas Seis dias pra ir Porque cada dia que eu vou São duas aulas Né? Então se eu for mais seis dias Eu já consigo finalizar o CFC Já começo E já posso fazer a prova A prova teórica Pra começar no simulador Pra depois começar a aula prática Então O Kinder Ovo Depois a mamãe vê isso Tá amor? Papai O Pai O Kinder Ovo Tá bom? Tá bom meu amor O papai vai fazer o que? O Kinder Ovo O papai vai fazer o que? Olha aqui pra câmera O que que o papai vai comprar? Oi João Oi pessoal Tudo bem? Manda beijo pro pessoal Ai que boca suja Ó a boca suja Você tá com a boca suja Sabia? Dá tchau pra todo mundo Tchau todo mundo Amei Amei É Ela não deixa mais eu falar Agora ela fica falando de fundo Vocês tão vendo né? É bem difícil Por isso que eu gravo Quando ela tá dormindo Quando ela tá acordada Ela quer atenção E é isso gente Então eu ainda tenho um longo Um longo trajeto Pra finalizar minha carteira Enfim tirar ela Mas eu tô super animada Eu acho que a maior parte Mais difícil Mais difícil não Mais cansativa já foi Já tá chegando no fim E depois vai chegar a parte mais difícil Que é a prática Que eu tô morrendo de medo E é isso Eu vou ficando por aqui hoje Um grande beijo pra todas vocês E até amanhã Tchau